Pararara! A Portugal sai de pico e tá de sacanagem né, viado? O Jefferson o lança. Canteiros tá xingando todo mundo. Domingo passado deu certo. O Chape e o Flamengo, ele fez o gol, a Chape caiu. A torcida do Flamengo quer a volta do Canteiros no time da Gávea. Olha o Verão, Peralta, Peralta também jogou no Flamengo, Canteiros, jogou no Flamengo, joga na Chape hoje, Rogério Senne pega, pega Rogério, campeão, eterno ídolo no São Paulo Futebol Clube. . . . . . É um maldito dois a um. Caralho, a rua tá seco. Tá seco, tá seco. Tá seco, tá seco, tá seco. Tá seco, tá seco, tá seco. Tá parecendo um aqui, mano. Ele é vale a mágica. É, ele toma aquele pica batalha aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas o que você tem hoje aí, com as minhas vinhas, cara? Passa aquela roupa, meu filho. Vale a mágica, vale a mágica. Vale a mágica. Vale a mágica. A gente perdeu, ó. Perdeu, ó. Vai. Tá cometeu. Vai bater pro gol. Olha o... Bateu, tem que botar o pé na forma. Tem que botar o pé na forma. Quem fogou hoje? Colômbia? Vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos ver o que vai acontecer. Canteiros. Neto. Vamos ver o que vai acontecer aí. Hector. É o Neto. O Neto mandou. O canteiro estava aqui atrás. Crack Neto mandou pra fora. Aí o Crack Neto. Olha, tá o sócia do graveto. Às vezes um golaço. Ele bateu muito bem na bola. Entendeu? Bateu muito bem na bola. Queria os grandes batedores de volta. Meu amigo. Lembrou os gols do Pets contra o Vasco. E lembrou os gols históricos do Zico. Gol do Zico contra o Cobreloa. Taça Libertadores, 81. Bateu um. Bateu muito bem. Bateu com uma autoconfiança muito importante para o time da Bélgica. Que vai vencendo por um a zero. Esse daí é Socrates brasileiro Sampaio de Oliveira. Vieira de Oliveira. Jogou no... Jogou no... Jogou na seleção de 82. O Marcelo Rezende, para! O Marcelo Rezende, para! O Marcelo Rezende, para! O Marcelo Rezende, para! Tem criança vendo o jogo, tu sem vergonha! Tem criança vendo o jogo! Meu Deus do céu! Aquilo não é coisa para sacanagem! O Marcelo Rezende só abusa. Meu Deus do céu! O Marcelo Rezende, para! 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 Vai jogar Capão! Vamos jogar! Ele está querendo, me envolvendo uma gracinha! Pô! O Marcelo Rezende, para! Ele é mesmo, Capão! Ele é mesmo, Capão! Leandro! 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 Vamos lá! Leandro! Vamos lá, cara! Vamos lá, cara! Por favor, vamos lá! O Marcelo Rezende não vale nada! O Peralta vai bater a pauta! O Peralta e o Crack Neto! O Peralta está mais perto! O Crack Neto está mais longe! Vamos ver! Não sei o que vão fazer aí! O Peralta direto! Subiu a tiro de meta! O... Pegou! Pegou! O Rogério Senni não foi nela, mas a bola foi pela linha de fundo! Turma do show do esporte! Turma do show do esporte! O jogo tem que continuar! O jogo tem que continuar! Olha o lançamento! Dezoito segundos! Dezoito segundos! Dezoito mais de dezoito! O Rogério Senni vai sair jogando! Rogério Senni! É a chance! 20 minutos! E a chance! Olha aí o cruzamento! Canteiros de novo! Chutou no Gonçalves! Cartão pra quê? Sócrates tomou o cartão amarelo! Neto! Peralta dentro da área! Peralta dentro da área! Olha o goleiro Jefferson! Vai Jefferson! Olha o Tullio de Melo! Falta do Cebato! Tudo de Melo! O Cebato também tomou o cartão amarelo! Sócrates tomou o cartão amarelo! Um minuto depois do Cebato também tomou o cartão amarelo! Olha aí! Verón! Parou! Deu falta do Tullio de Melo no Sócrates! Agora foi o contrário! Agora foi o contrário! Vamos lá! Vida que segue aqui no show! 21 minutos! O show tem que continuar! Fala meu querido! Show do esporte! Então o Tullio entrou, em seguida! São festas em companhia! Minuto 31ouring! 21.48 Agora, faltam 1.8 minutos e 10! Filipe lá Hector Canteiros Argentino Canteiros Jogou no outro Argentino Verão Os dois Argentinos Vamos ver o que vai acontecer O que vai acontecer Olha aí o Verão O Verão pegou aí o Evander Verão tomou cartão amarelo Está batizado Também o juiz batizou o Verão com cartão amarelo 23 minutos Vamos ver o que vai acontecer Meu pai, Rogério sempre mandou longe Ele não pode mandar nada Ele chutou para longe, ele não pode falar dele Neto, direto para o gol Saiu Saiu a bola Saiu a bola Vamos lá Calma, caralho Vamos tomar um café Vamos para o break